Fala pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Welton Tutoriais, aqui quem fala é o Welton E nesse tutorial de hoje é o seguinte galera, parece que é um vídeo bem besta, parece que é um tutorial besta Mas na realidade não é um tutorial besta Hoje eu vou ensinar como dar um print de uma tela no computador e salvar no computador, obviamente e mandar pela internet Bom, como eu disse parece ser um vídeo besta, mas muita gente não sabe fazer isso Eu recentemente administrei um curso aqui no Instituto Federal onde eu trabalho Foi um curso com disciplina que eu peguei de informática básica em um dos cursos do Pronatec E muita gente não tinha ideia de como fazia para capturar uma imagem do computador Então vamos lá Todo teclado de computador, existe uma tecla chamada Print Screen Essa tecla, o objetivo dela é único e exclusivo de capturar tudo que tiver na tela Então procure aí no seu teclado essa tecla Se você estiver usando um PC, geralmente ela fica do lado direito do teclado, perto do teclado numérico Se você estiver usando um notebook, ela fica na parte de cima aí, depois da tecla F12 Se não tiver escrito Print Screen, pode estar escrito aí PRTSCR ou PRTSC E é isso né? Bom, como que a gente faz? Eu vou capturar essa tela que eu estou mostrando agora aqui Que é a tela do meu canal aqui do YouTube Eu simplesmente pressionei aqui agora a tecla Print Screen e pronto, já fiz a captura Agora nós vamos abrir um programa do próprio Windows chamado Punch Brush O Paint Brush é um programa, um editor de imagens bem simples e muito famoso da Microsoft Que eu acho que todo mundo deve conhecer, se você não conhece, prazer tá aí pra vocês Como a gente faz pra abrir? A gente vai no menu iniciar Vamos procurar aqui em acessórios Eu acho que é acessórios É, e tá aqui ó, Paint Esse daqui é o Paint Brush, ok? Antigo Paint Brush pra versão anterior de Windows, hoje é só escrito Paint E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colar aqui agora, dar um CTRL V no teclado Ou então, eu vou vir aqui em cima, botar no link e colar E pronto, ele já cola aí ó, a tela que eu acabei de capturar apertando o Print Screen Tranquilo? Tá aí Bom, a partir daqui, basta eu salvar essa imagem Clicando aqui em cima, nesse íconezinho E vai ter aqui ó, salvar Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho Colocar aqui, é, Print E salvar Pronto Pra eu publicar essa imagem Eu vou aqui no meu, na minha fanpage, ó No Facebook E aqui tem aqui ó, foto e imagem E carregar foto e imagem E eu vou procurar aqui Pela imagem que eu acabei de salvar Tá aqui, na área de trabalho Abrir O Facebook vai carregar um pouquinho E levar um tempo, dependendo da sua conexão Depois basta eu clicar aqui em Publicar, beleza? Bom, agora uma outra forma de dar um print Da tela aqui no Print Screen É, vamos imaginar o seguinte Eu vou abrir aqui a calculadora do Windows Tá aqui a calculadora E eu quero dar um print somente da tela da calculadora Eu não quero dar um print da tela toda Então existe uma outra tecla de atalho pra fazer isso A gente vai apertar a tecla Alt Do seu teclado É a que fica do lado esquerdo da barra de espaço Pressionar, segurar E apertar a tecla Print Screen Pronto A gente vai voltar lá no Paint Vamos abrir um novo arquivo Clicando aqui em cima Ok? Eu diminuo tudo isso daqui A gente pode expandir isso aqui Aumentar e tal Eu costumo diminuir aqui Deixar bem pequenininho E depois colar Ctrl V Pronto Ele colou aqui Só A tela em que eu estava A janela que estava ativa No momento É isso que acontece Quando a gente pressiona o Alt Screen Aliás O Alt Print Screen Ele vai pegar simplesmente a tela que estiver ativa Aqui no momento Tranquilo? Da mesma forma Basta eu salvar essa imagem aqui E depois fazer o que você quiser Publicar no Facebook Colocar em um documento do Word Enfim Aí você faz o que você quiser com essa imagem Tranquilo? Então gente O tutorial de hoje foi esse Mais uma vez falando Pode ser que alguém fale Que foi um tutorial besta Mas enfim O objetivo do canal É ensinar em formato E está aí mais uma aula Aí a gente ensina É para quem não sabe Não é para quem sabe Beleza? Então Peço a você que ainda não é inscrito No meu canal Inscreva-se aí Youtube.com.br Elton Info Estamos quase chegando Em 13 mil inscritos É uma marca muito bacana Uma marca histórica aí Para mim Minha fanpage está aí Facebook.com.br Elton Tutoriais O link está na descrição do vídeo Curta lá também Essa fanpage Que lá também A gente Vai ter uma interação Um pouco melhor Beleza? Então é isso Até o próximo vídeo E tchau! 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 Tchau!